Salve, salve galerinha! Começando mais um vídeo no teu YouTube Vou fazer vídeo pra vocês aí hoje Eu mostrando a minha horta de plantação Tô chegando aqui no trevo Mas eu tô indo pra casa Isso aí Vou botar mais um vídeo pra vocês aí Tê o YouTube Depois de chegar em casa Aí eu vou postar os vídeos Ah, e eu vou filmar com a câmera agora A camerazinha Aí de noite eu boto os vídeos pra vocês aí Então tá, galerinha? Vou ficando por aí até depois E vão se inscrever E curtir E aí E aí E aí